Uh, bateu a química Eu amo esse metal, falando de amor Amor, eu sei que tá difícil a convivência Mas por um momento para e pensa Não é minha culpa, eu conheci ela primeiro que você Entende, entender Ela é a mãe do seu menino Vai sempre estar no seu convívio Sabe que longe do seu moleque Tu não consegue viver Ela faz implicância pra tirar você do sério Isso não é mistério, tem inveja de você Sabe que me perdeu pra sempre Não existe a gente Só existe eu e você Me desculpa Eu tô me sentindo intrusa Não, jamais Eu sei que não é sua culpa Você é o pai que o filho dela e eu tanto faz Para escutar Você tem todos os motivos pra pensar assim Mas minha criança não tem culpa Ela só tá usando ele pra nos atingir Não desiste de mim Amor, eu sei que tá difícil a convivência Mas por um momento para e pensa Não é minha culpa Não é minha culpa, eu conheci ela primeiro que você Entende, entender Ela é a mãe do seu menino Vai sempre estar no seu convívio Sabe que longe do seu moleque Tu não consegue viver Ela faz implicância pra tirar você do sério Isso não é mistério, tem inveja de você Sabe que me perdeu pra sempre Não existe a gente Só existe eu e você Me desculpa Eu tô me sentindo intrusa Não, jamais Eu sei que não é sua culpa Você é o pai que o filho dela e eu tanto faz Para escutar Você tem todos os motivos pra pensar assim Mas minha criança não tem culpa Ela só tá usando ele pra nos atingir Se me desculpa Se me desculpa Se me desculpa Eu tô me sentindo intrusa Não, jamais Eu sei que não é sua culpa Você é o pai que o filho dela e eu tanto faz Para escutar Você tem todos os motivos pra pensar assim Mas minha criança não tem culpa Mas minha criança não tem culpa Ela só tá usando ele pra nos atingir Não desiste de mim Me desculpa Eu tô me sentindo intrusa Não, jamais Eu sei que não é sua culpa Você é o pai que o filho dela e eu tanto faz